Roberto Rocha, o cowboy do cabaré, a sofrência da Bahia. Eu que sonhava ter a vida cor de roça, pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos. Pois a vida me parece tão misteriosa, porque o teu amor me falta no meu coração. Nesta vida tudo tem um preço, perder você foi caro e eu paguei. Não sei dizer se é isso que eu mereço, mas sei que foi você quem mais amei. Eu que sonhava ter a vida cor de roça, pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos. Pois a vida me parece tão misteriosa, porque o teu amor me falta no meu coração. Eu que sonhava ter a vida cor de roça, pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos. Pois a vida me parece tão misteriosa, porque o teu amor me falta no meu coração. O que o seu amor me falta no meu coração? O que o teu amor me falta no meu coração? Roberto Rocha, o cowboy do cabaré. A sofrência da Bahia.